e vamos falar sobre tudo que aconteceu no primeiro dia de One Piece Day Bora saber sobre isso após a vinheta E aí pessoal bem-vindos ao canal Sonde aqui na voz e finalmente chegou o evento tão esperado estou falando do One Piece Day na verdade são dois dias né de muitas novidades sobre o antes e temos o primeiro dia e vamos trazer as principais informações desse evento mas antes não vai se esquecer deixa seu like se inscreve no canal ativa o Sininho assim vocês nunca pedem nenhum vídeo novo sobre o antes e outras obras beleza ajuda aí e bora para o conteúdo como eu disse tivemos o primeiro dia de eventos nessa madrugada agora do One Piece Day e bem esse primeiro dia não é tão grandioso e não tem anúncios tão aguardados assim mas temos algumas coisas eu quero comer todo esse evento então bora lá tivemos por exemplo o Inaki Godoy a por que interpreta o Luffy na série Live Action falando em um vídeo para o evento mas ele falou em japonês mostrando que está estudando a língua oficial da obra de One Piece certamente isso encantou muito japoneses ali no primeiro evento bom talvez o maior anúncio desse primeiro dia de evento foi o trailer do jogo Roblox de One Piece além disso tivemos essa nova arte do Luffy Gear 5 feita pelo próprio Oda sensei essa arte veio em comemoração ao aniversário de 10 anos do game de RPG Prison Cruise tivemos também uma votação das 10 três cenas mais emocionantes de toda a obra de One Piece eu achei muito legal essa parte e ficou assim décimo lugar ficou Episódio 1071 Luffy se transformando pela primeira vez em Gear 5 que aconteceu agora no ano passado né em nono lugar Episódio 1015 Luffy e Roger o sonho oitavo lugar o Episódio 129 a despedida de eu quero viver em sétimo lugar ficou Episódio 278 Robin dizendo eu quero viver em sexto lugar o Episódio 483 Adeus Ace em quinto lugar o Episódio 377 não aconteceu nada do Zoro em quarto lugar Episódio 425 o sorriso e a morte de Corazon e em primeiro lugar Episódio 312 grande vencedor Adeus going Mary e esse foi o top 10 dos grandes momentos de One Piece de toda a obra anunciada agora nesse One Piece Day isso foi votação tá bom essas foram as principais informações desse primeiro dia do One Piece Day mas as melhores informações como eu disse vão vir no segundo dia que acontece nessa noite agora nessa madrugada para nós aqui no Brasil e o que devemos ter nesse segundo dia foi deixada essa essa imagem com o roteiro do primeiro Episódio romance down do remake de One Piece feito pela Witch devemos ter novidades ou muito possivelmente o primeiro trailer do remake e isso tá dando o que falar também devemos ter novidades do primeiro do mangá talvez o anúncio do arco de Eubath e provavelmente uma página do próximo capítulo de One Piece ou 1123 deve ser um anúncio mesmo de Eubath porque todo o evento está decorado com temas de Eubath também devemos ter algumas novidades de One Piece Live Action talvez anúncios de novos atores é aguardado talvez o anúncio da doença do Ace da Vivi da Robin talvez do Crocodile enfim bom é isso o primeiro dia nunca é tão emocionante como eu falei no início do vídeo mas o segundo dia vai ser simplesmente mais se eu vou cobrir todo o evento aqui para vocês fiquem ligados em deixa o Sininho ativado se gostou do vídeo não se esqueça deixa deixa o seu like se inscreve no canal ativo Sininho até a próxima valeu